Imagina um jogo de futebol. Brasil, Estados Unidos. Um jogo apertado. De repente, o juiz chama o capitão do time dos Estados Unidos e fala pra ele cai na área que eu vou dar o pênalti. O capitão dos Estados Unidos cai na área, o juiz apita pênalti e os Estados Unidos ganham o jogo do Brasil. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o Moro e o Dallagnol. O juiz chamou o capitão do time que fazia acusação, combinou com ele a julgada e a partir daí fez com que a pena existisse combinada com aquele que acusava. Para que o povo brasileiro entenda a gravidade disso. Se fosse no campo de futebol, a torcida gritaria ladrão, 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 com toda razão. O povo brasileiro precisa saber que o que aconteceu agora foi crime e o Moro terá que pagar por isso. Fora Moro!